Foda-se. Tenho uma boa estrutura. Imagina, tenho uma boa estrutura para treinar. Isso é o que o Bruno também já me disse. É uma beca para dentro e ainda precisas de muito hipotrust. Com o tempo. Dá-me tempo. Dá-me três meses. Vou ver se fico... Rir já. Três meses. It is fast. What the fuck? O que isso significa quando o coração é fastidado? Dá-se outra. Dá-se chamar? Oh, meu Deus! Quanto é só falta! Então eu Indianá-se. Eu não tenho desertura! Ah! Telmo! Telmo, vais pelatinar o cabelo? Estás a falar sério? Olá mami, agora tomes gym rat? Ainda não, estou... Gym rat é em... É em construção É em construção Mas... E pronto, vou buscar um bebequezinho, já em vez vou voltar Ele depois fica satiado comigo, por isso que eu vou buscar o meu caro Como é que é? Pode mandar um palo? Pode dar um rei daqui de cima? Não, não... Esquece-me sempre Eu esquece-me, mas... 10 de baixa, mas se quiseres revoltar ou não sei quê... Estão lá sempre... Já vi, às vezes é top, já vi Só não gostei da última temporada que eles fizeram Que era passado num hotel Eu não posso ter nada, agora é que estou a pensar Pois... Ainda não fizeste aquilo que eu te disse Mas nem mic... Agora também vais estar de férias, podemos tratar disso No microfone não, mas o que importa é que eu tirei o clip Já vi, já vi a série toda assim... Engolir Ah! Vou cair Bruno! Não faz nada Vou sim, não consigo Ai meu Deus Ai meu Deus Eu estou a morrer de medo Vai mais abaixo, vai Ai Bruno, eu tenho medo de cair Estou perto, estás perdido Vai que vai segurar-te, vai Diz Ai, esta dói demais Temos Deus Ai meu Deus Não faz nada É Ah 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 Se alguém é que estás com a instalação? Estou mesmo? Deve ser tipo... Quanto é apanhar mais? Sim, há um minuto. Parece que ele está com uma camisa lá de t-shirt. Pode ir apanhar? Parece que está em uma camisa lá de t-shirt. Mas é que parece que ele não fica assim. Você não cai. Eu tenho tira de legging. Tem tempo. Tem tempo. Que tisinha! A parte tem que ficar sempre para baixo. Ok, ok. Certo, certo, certo. Ai malta, já não estou a pensar, desculpa. Fiz um bocadinho de peso morto e já tenho o cérebro todo queimado. Pois, faz muito mais sentido. O braço não aguenta nem nada. Eu sou um bocadinho de peso. Eu sou um bocadinho de peso. Isso não está bom e leve. Está para mais. A Aritinha? A Zina está em live. Então vamos dar à Zina. Vamos dar à Zina. Então, Legends, caralho. Agora somos Legends. Vamos dar à Zina. Estou bem ansiosa. Vou começar a fazer conteúdo com eles. Com o Jota e com a Francisco. Vamos à Zina. Eu gosto muito da Zina. Eu não consigo dar. Eu vou tentar, mas eu acho que não dá. Porque eu já tentei aqui várias vezes. E houve vezes que deu e houve vezes que não deu.